E aí pessoal, tudo bem com vocês? Infelizmente comigo não Olha só o que aconteceu comigo Nessa manhã de sexta-feira, pessoal Do nada as prateleiras caíram E como você sabe que as prateleiras tem vidro Os vidros também quebraram Daqui a pouco eu tô saindo pra trabalhar E só na volta eu vou poder ver e contabilizar Se teve algum prejuízo Eu sempre deixo as luzes de gravação Na frente da prateleira, das estantes E, bom, eu vou deixar aqui com vocês Vai ficar registrado o vídeo Que talvez os futuros vídeos não tenham esse cenário aqui Porque eu vou ter que refazer tudo Eu vou deixar pra vocês o estrago Que aconteceu na coleção E já fica a dica, pessoal Nunca coloquem mais do que uma prateleira pode suportar Como vocês podem ver Tem pedaços de vidro ali no chão Porque a prateleira, como vocês sabem, tem vidro O curioso é que os pés continuam Continuam intactos, ao que se parece Quebrou alguns vidros ali da porta Meu Deus, tem um monte de filme dentro pra rir e tal E vocês podem ver a umidade Ficou um pouco atrás Não sei se tem alguma coisa a ver Mas é isso, pessoal Como é que tá a minha coleção agora Agora eu vou ter que dar um jeito De arrumar tudo isso Retirar Eu acredito que eu acho que eu vou retirar Eu vou retirar as portas de vidro que quebraram E vou ver se eu pelo menos consigo deixar as Estantes em pé Mesmo sem vidro E posicionar da mesma forma Não sei se elas vão conseguir parar em pé Talvez eu retire os pés e deixe elas direto no chão Porque os pés, como vocês podem ver São um pouquinho mais altos E é isso, pessoal Eu acho que esse final de semana Eu vou ter algum trabalho pra fazer Não houveram feridos Só a minha coleção que caiu no chão Sugestões? Aqui tem uma outra estante Aqui são minhas fitas VHS É isso, agora eu vou trabalhar E na volta eu vou ter que arrumar esse pequeno caos aqui Que ficou Quarto com as estantes dos filmes Meu Deus É isso aí Marcelo Morandini apresenta Unboxing reviews De filmes e colecionáveis Ontem nos cinemas Bom, eu cheguei agora do trabalho A primeira coisa que eu vou fazer É tirar os DVDs que ficaram no chão ali Que eu tenho mais acesso Aí depois eu vou passar um paninho Nessa parte de trás das prateleiras Porque, como vocês podem ver Juntou um pouco de mofo Então eu já vou aproveitar e ir fazendo isso E em seguida eu vou tirar os fundos E depois que eu tirar os fundos Eu vou começar a resgatar os DVDs de dentro E torcer pra que nada tenha se danificado Bom, eu vou começar agora com os que estão mais acessíveis Eita Tem muito caco Aqui tem muito caco de vidro, pessoal Então tem que ser com um pouco de cuidado Inclusive caiu um pouco de caco de vidro Em cima da cama E como eu deixo as luminárias na frente das prateleiras As luzes pra fazer os vídeos Elas vieram abaixo também Então vamos ver se eu consigo salvar alguma coisa Como vocês podem ver ali São os softboxes que estavam na frente E acabaram soterrados E vamos torcer pra que eles ainda sobrevivam Começar agora com as fitas VHS E os boxes de algumas séries que estavam em cima Vou ter que botar tudo em cima da cama Que eu consegui acesso aqui E aqui já tem muito vidro Como vocês podem ver Eu acho que dá pra ver aí embaixo Que quebrou muito vidro da porta Então vou começar então nessa parte aqui Que é um pouco mais fácil Do outro lado também Mas em seguida eu vou chegar lá Vou começar a tirar daqui primeiro Tinha muito VHS em cima Eu tô tomando muito cuidado, pessoal Que essa prateleira aqui Ficou bem, bem no cantinho aqui da cama Então praticamente é o colchão que tá segurando ela Por isso que eu vou tirar com o maior cuidado possível Vamos ver agora Eu vou tirando a princípio Pelo que eu tô vendo aqui A princípio nada danificado Do que tava em cima do armário A caixinha do Jumante tava ali em cima Os baldes de pipoca E algumas fitas VHS Mas como as fitas são bem rígidas E eu coloco todas essas nesse plástico aqui Meio que pra proteger do mofo Eu acredito isso que tem ajudado a... Aqui já vejo aqui que quebrou Infelizmente aqui O estojo dessa aqui, pessoal Quebrou bem aqui nessa parte Mas dá pra trocar o estojo Dessa fita aqui Vamos ver o seguinte Aqui se quebrou mais alguma coisa Temos aqui o box do... Do OZ Intacto Os DVDs não soltaram Por incrível que pareça Tem aqui Ai meu Deus Meu box do Lost Vamos conferir comigo Porque esse aqui é de Jipec, pessoal Vamos ver se ele teve algum dano pela queda Ah, não é de Jipec Ele é nesse acartonadinho aqui Então se fosse de Jipec Provavelmente já estaria todo em pedaço Mas como não é Ainda bem que ele tá a salvo Agora vou tirar essas fitas aqui Gosto 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 O meu box do Estranho Mundo de Jack Versão italiana E o DVD Estão intactos Nem soltaram os discos Do box de OC Mais algumas fitas VHS A princípio, pessoal Pelo que eu vi até agora Só o VHS do Waterworld Que sofreu um pequeno dano Esses estojos que eu uso pra dividir O box Olha, pessoal Mais uma fita VHS aqui Ficou inteira Por incrível que pareça A grande maioria das coisas Caíram aqui em cima da cama Então isso já ajudou bastante A amortecer a queda O que caiu aqui fora Só realmente um O estojo de VHS Que saiu prejudicado O resto Tá tudo ok Aqui embaixo Ficou muito E olha só E olha só, pessoal O que que era A softbox Que tava na frente E como vocês podem ver Nosso amigo Jason ali Já tá louco pra sair E ser resgatado Da estante Pá, só rindo mesmo Olha só E aí vocês podem ver Mais ou menos O estrago Que era a coleção E nosso cenário Do ontem dos cinemas Agora Por incrível que pareça Sem as prateleiras Tudo Teoricamente Não no chão Mas na cama E olha só Como é que ficou Agora Eu vou dar uma Uma limpezinha Aí na Na madeira E desmontar E retirar as coisas De dentro Salvar meus filhos E desmontar Se inscreva no canal. 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 Então, eu tô tirando assim os vidros que estão assim por cima, pra eu tirar o pé da prateleira. E depois que eu tirar o pé, eu vou botar ela de pé pra remover as portas. E o pé tá inteiro, não aconteceu nada. Você entortou um pouquinho aqui. Pessoal, só quebrou o pé, como vocês podem ver a parte de baixo aglomerado, então, né? Qualidade da madeira, né? Qualidade da madeira sofrível. Mas, pelo que eu tô vendo, ela tá em pé. O que eu vou fazer é remover as portas, colocar o fundo de volta e vou reaproveitar. Porque... Porque... É praticamente os vidros que se quebraram. Agora, vamos tirar as portas dela. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto